Música Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? André, sou o Melo46, diretamente aqui de Natal, trazendo para vocês mais um vídeo diferenciado galera, e hoje como vocês podem ver, estou aqui nesse ciclo, então galera é o Círculo Americano, é diferenciado papai, vamos que vamos! Música Chegando aqui né galera, como vocês podem ver, a praça de alimentação do Círculo esse painel aqui, show de bola, para você ver aquelas fotos né, lembrando que minhas fotos vai estar no andersonbelo46rn no Instagram, segue lá, se você não segue, e vamos conferir né, a entrada tá linda, partiu! Música 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 Bom galera, finalizando aqui mais um vídeo né, diferenciado como vocês viram aí, o circo aqui é show de bola papai, e lembrando ele pode estar na sua cidade, então siga aí o Instagram deles, que vai estar aí na descrição né, você seguindo galera, vocês vão saber o Instagram deles, vocês vão saber aonde o circo tá e ele pode chegar na sua cidade e conferir você mesmo esse espetáculo aqui, que é show de bola viu, super recomendo, fica aí a deixa, não ficamos de agradecer né, vocês estão chegando agora, seja bem vindos, ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os conteúdos e deixa aquele like galera, mais uma vez, muito obrigado, valeu, fui! Música